Olá, galera! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Campos e hoje eu vou levar vocês pra Campo do Jordão e nesse vídeo vai ser o centro de Campo do Jordão e o Pico do Elefante. No Pico do Elefante você pode subir de teleférico ou de carro. Quem tiver medo vai de carro. E lá também, onde você pega o teleférico, tem pedalinho. E se você quiser conhecer também a cidade, tem um trenzinho próximo ali ao teleférico. Você, no próprio teleférico ali, você pode ver o trenzinho. Aí tem que negociar com o rapaz do trenzinho, principalmente pegar o último. Porque aí você pode negociar valores, onde ele vai rodar, se é a cidade toda, se é a metade. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. E quem sente um pouquinho de frio, levar casaco, porque a última vez que eu fui lá estava 15 graus. Galera, quem tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu faço questão de responder. E eu vou colocar algumas coisas na descrição também, tá ok? Galera, não se esqueça de dar seu joinha aqui embaixo. Quem não se inscreveu, se inscreva. E compartilhe com os amigos, WhatsApp, Facebook. Tudo pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia a mais. Um grande beijo, um grande abraço. E te espero na próxima quarta-feira, hein? E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal